Olá amigos, olá amigas do canal Rio de Salves, o seu canal de homenagens. Chegando com mais um super vídeo pra você. E hoje vamos relembrar de grandes radialistas, grandes locutores, que é essa profissão que muito me orgulha, e que eles também foram cantores. É, meu pai já dizia que nem todo locutor pode ser cantor, e nem todo cantor pode ser locutor. E esses conseguiram essa façanha. Acompanhe com a gente, e vamos agora homenagear essas grandes lendas da comunicação, que também enveredaram pela musicalidade. E infelizmente já nos deixaram. Vou começar homenageando Altieres Barbiero. Ah, que nos deixou o ano passado. Ele nasceu em Mandaguari, no dia 23 de fevereiro de 1945, e faleceu em São Paulo em 30 de abril de 2022. Um grande locutor, cantor, radioator e radialista brasileiro. Altieres Barbiero começou como operador de áudio na Rádio Cultura, em 1960, Rádio de Uberlândia, Minas Gerais. Depois foi para a cidade de São Paulo, onde cursou arte dramática, e se tornou diretor artístico da Rádio Progresso. Trabalhou como radiator nas Rádios Record e São Paulo. Na década de 60, seria locutor comercial, produtor e apresentador, na mesma Rádio Record, onde criou e apresentou a Volta do Sucesso, um dos mais antigos programas do rádio. Aí veio a sua reviravolta. Em 1981, decidiu gravar o seu primeiro compacto, com a música Se Amar a Viver, que se tornou o seu maior sucesso. E deu início à carreira de cantor, que lhe renderia cinco compactos e um CD. Ele ainda trabalhou nas Rádios Globo, Mulher e América. Uma curiosidade é que, em 11 de julho de 1980, Altieres Barbiero entrevistou o cantor Paulo Sérgio, de quem era amigo e fã pela última vez em vida. O cantor faleceu 18 dias após a gravação do programa. Altieres Barbiero faleceu no dia 30 de abril de 2022, em São Paulo, devido à insuficiência cardíaca. Ele tinha 77 anos de idade e foi velado no Ceremonial do Pacaembu, em São Paulo. Grande nome do rádio e deixou seu nome marcado também na música. Vamos falar agora um dos locutores mais importantes para a música caipira, para a música sertaneja, que foi Edgar de Souza. Tinha uma voz fantástica também. Edgar de Souza nasceu em 17 de junho de 1932, em Salvador, no estado da Bahia. E trabalhou no serviço de alto-falantes de sua cidade natal, quando decidiu tentar o rádio de verdade no Rio de Janeiro e em São Paulo. Foi difícil, mas após certa persistência, conseguiu emprego na extinta rádio Piratininga, em São Paulo. Seu grande sucesso foi alcançado na Rádio Nacional, onde apresentava o programa sertanejo, gênero que o consagrou, conhecido como o animador das mil palavras. Seu estilo de apresentação era bem diferente do estilo sertanejo. Sempre usou o português correto e uma boa dicção, o que era o seu diferencial. Ele foi, sem dúvida nenhuma, um dos maiores locutores da música sertaneja de todos os tempos. Ele residia em Curitiba, no Paraná, e seu último trabalho foi na Rádio Tropical AM, em Curitiba, no Paraná. Ele faleceu no dia 18 de julho de 2007, vítima de uma parada cardíaca. Entre as suas músicas, eu destaco aqui a Mãe Sertaneja e o Tropeiro. Grande locutor e também cantor. Vamos relembrar agora do queridíssimo Barros de Alencar. Era um locutor sensacional. Barros de Alencar nasceu em Iraúna, em 5 de agosto de 1932. Faleceu em São Paulo em 5 de junho de 2017. Foi cantor, compositor, radialista e apresentador de TV. Teve um programa de bastante sucesso. Nascido no interior da Paraíba, começou a sua carreira como radialista, quando trabalhou em Campina Grande, na Rádio Borborema, rádio também a qual meu pai trabalhou. Em busca de novos horizontes, viajou pelas capitais brasileiras. Dentre elas, Recife, Fortaleza, Belo Horizonte e São Paulo. Em 1960, na capital paulista, conseguiu um lugar a sol, pois passou a fazer parte das Rádios Cultura, Tupi, Record e América. Tocando principalmente os sucessos da Jovem Guarda. Em 1966, ele lançou seu primeiro compacto simples, pela gravadora Chanteclerc. Foi a música Agora Sim e Não Vai Embora. Em 1968, mas com certeza, seu maior sucesso veio com duas músicas. Prometemos Não Chorar e Apenas 3 Minutos. Sem dúvida nenhuma. Ele, em 1980, apresentou na Rádio Tupi o programa Só Sucessos. Também apresentou na Record o programa Barros e Alencar, de 1982 a 1986. Na qual ficou famoso pelo bordão. Alô, mulheres! Se segurem nas cadeiras. Alô, maramandios! Não façam besteiras. Ele apresentou nas madrugadas da CNT, no Rio de Janeiro, o programa CD na TV. Grande nome do rádio residia em São Paulo. Apresentava seu programa na Super Rádio. Barros afastou-se dos microfones, após passar uma delicada cirurgia na garganta. Ele faleceu no dia 5 de junho de 2017, após ser internado com problemas cardíacos. Ele foi sepultado no cemitério Primavera 1. Inclusive, o nosso correspondente, Rafael Simão, do canal RS Apresenta, fez essas imagens exclusivas, sendo o primeiro canal a mostrar onde está sepultado Barros de Alencar. Dos maiores nomes do rádio. Vamos falar também, agora, do queridíssimo Roberto Barreiros. Tinha uma voz fantástica, lembro bastante dele. Ele nasceu em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Iniciou a carreira como contra-regra na Rádio Clube de Ribeirão Preto, nos anos de 40. Posteriormente, se tornou locutor, radioator, comediante e diretor da emissora. Nos anos 50, adotava o nome artístico de Roberto Barreiro, sem o S, no final. Por volta de 1950, muda-se para São Paulo e ingressa nas emissoras unidas, indo trabalhar na Rádio Record. Na emissora, atuou no humorístico A Felicidade Bate à Sua Porta. E nos programas, o Sal da Semana, ao lado de Adunirã Barbosa, uma lenda também da comunicação. Grande compositor também. Teve algumas participações em novelas. E em 1957, ele ingressou na Rádio São Paulo. O ano seguinte foi para a Rádio Piratininga. Voltou para a Rádio São Paulo. E em 1960, retornou para a Rádio Clube de Ribeirão Preto. E seu retorno para São Paulo, resolveu dar uma repaginada no seu visual, o transformando-o em mais jovial. Como também adicionou ao seu sobrenome, ficando assim Roberto Barreiros, com S. E chegou a trabalhar na Praça da Alegria, ao lado de Manuel de Nóbrega, interpretando o personagem Teobaldo. Depois, ele foi levado pelo grande ator e dublador Olde Casarré para o lado da dublagem. E foi trabalhar na gravação. E começou a trabalhar nos desenhos da Rana Barbera. É dele a voz de Jambu, Ruivão, Pepe Legal, Babalu, Oligator, Tataruga Tuxê, entre outros. Também veredou pelo lado da música. Gravando grandes sucessos, como a música Ainda Gosto Muito de Você, que era uma declamação lindíssima. Foi um grande nome das artes. O nosso querido Roberto Barreiros, que faleceu aos 83 anos de idade, no dia 20 de janeiro de 2020, vítima de um impacto. Vamos agora falar do inesquecível Zé Bétio. Zé Bétio foi, sem dúvida nenhuma, um dos maiores e mais conhecidos locutores de todos os tempos. Um dos maiores apoiadores da música sertaneja. Zé Bétio, o mais conhecido como Zé Bétio. Nasceu em Promissão, no interior de São Paulo, em 2 de janeiro de 1926. E faleceu em São Paulo em 27 de agosto de 2018. Foi radialista, cantor, acordeonista e compositor brasileiro. Considerado um dos maiores nomes do rádio brasileiro, com muito sucesso nos anos 70 e 80. Ele tinha como irmãos também o radialista Oswaldo Bétio e o acordeonista e compositor Arlindo Bétio, também já falecidos. Ele iniciou sua carreira na sua cidade natal como sanfoneiro, participando de grupos sertaneja alegres e Zé Bétio em seu conjunto. E aí, veio a sua oportunidade de se tornar locutor na rádio Difusora de Barulhos, aos sábados. Por acaso, depois de ler um anúncio, com um jeito coloquial de falar, acabou sendo contratado como radialista. Passou depois pelas rádios Cometa, Rádio São Paulo. E aí foi nos anos 70 para a Rádio Record, onde ficou conhecido em âmbito nacional. Passou pela capital nos anos 80, Gazeta. Voltou à Rádio Record em 2006, onde comandou o programa matinal até o final de 2009. Foi um fenômeno de audiência entre os anos 70, 80 e 90. Ele eternizou vários bordões populares, como a corda, jogou água nele. E lançou nomes importantes na música sertaneja, como o milionário José Rio. Zé Bétio, eu gosto do dois pra lá, dois pra cá. Feijão Queimado, Mexe Maria, era um grande nome do rádio. E também pela música, ele ajudou vários artistas, principalmente da música sertaneja. Tido como radialista totem dos sertanejos, Zé Bétio se aposentou em 2009, na Rádio Record. Em 2016, ele sofreu um AVC após a sua aposentadoria. Zé Bétio passou seus últimos anos de vida recluso em um sítio no interior de São Paulo. Ele faleceu no dia 27 de agosto de 2018, aos 92 anos de idade, enquanto dormia. O corpo do radialista foi sepultado no cemitério Horto Florestal, na capital paulista. Um dos maiores nomes do rádio. Vamos agora relembrar do querido cantor Fredson. Ele era da cidade de Nazaré, na Bahia. E entrou como locutor nas rádios Sociedade da Bahia, Sabaé e Rádio Povo, em Feira de Santana. Dentre outras rádios da Bahia. E ele chegou a trabalhar no Rio de Janeiro, na Rádio Globo. Como cantor, ele assinou o contrato com a gravadora Beverly. E lançou o álbum de sucessos, como canções como Que Saudade é Essa? Viajei com Você. E a canção, o fanista Oh Meu Brasil Como Te Amo. Mas a trajetória do cantor Fredson foi mesmo no campo da música romântica. A qual fez muito sucesso e placou várias canções. Ele gravou mais de 20 trabalhos em várias composições gravadas. A música também que eu lembro bastante. É Duvido Que Você Me Esqueça, Se Eu Fosse Você Voltava. Grandes sucessos. Foi um dos maiores radialistas da rádio Sociedade da Bahia. Deixou seu nome marcado, com certeza. Infelizmente, o Alzheimer tirou ele das atividades, tanto no rádio, como também na música. Segundo a filha dele, Fredson vinha lutando contra o Alzheimer há 12 anos. E estava sob o cuidado dela, desde que a sua esposa tinha falecido. Ele faleceu no dia 17 de fevereiro de 2023, aos 86 anos de idade. Nosso querido cantor Fredson. Mandar um abraço aqui para sua filha. Teve todo esse cuidado com esse grande artista. Vamos relembrar agora de Renato Barbosa. Ele que fez de tudo. Foi cantor, foi humorista, jurado, apresentador de TV. Ficou conhecido no programa Silvio Santos como o rei da paródia. E começou a carreira no rádio. E lá veio o convite para fazer parte do programa Boa Noite Brasil, de Flávio Cavalcante, na TV Bandeirantes. Renato Barbosa ganhou mais tarde o comando do Quem Sabe Sábado, quem lembra, na TV Record. Renato sempre gostou de cantar. E participava de outros programas, como show de variedade, show de prêmios do SBT. Renato, ele compôs também temas de abertura de infantis, como show da Maravilha, da nossa querida Mara Maravilha. O Dó Ré Mi Fassolaci Boni, da Béa dele. Ele ficou bastante conhecido como o rei da paródia. Seu último trabalho foi na TV Bandeirantes, na produção do A Noite é uma Criança. Renato Barbosa era solteiro, faleceu de câncer de próstata e se agravou ao longo do tempo. Ele faleceu em Vassouras, na sua cidade natal. No dia 18 de maio de 2003, grande nome do rádio, da TV, da paródia, da música. Ele tinha apenas 49 anos de idade. Vamos falar agora de um locutor que ainda era bastante jovem também e fez um grande sucesso nas noites cariocas. Foi o radialista e apresentador do programa Good Times, Fernando Borges. Ele, com sua voz forte e marcante, com seu programa Good Times, um dos marcos do rádio carioca nos anos 80 e 90. Ele também trabalhou na rádio 98 FM, que hoje é a atual Rádio Globo. E ele apresentou o Good Times durante cerca de 23 anos, de 1985 a 2008. E ele tinha sua banda Good Times, ele também gostava de cantar na noite carioca. Foi um grande nome, tanto do rádio, como também da noite carioca. Ele faleceu no dia 7 de março de 2018. Ele estava internado há alguns dias com um quadro considerado grave e não resistiu aos tratamentos. De acordo com as informações divulgadas na internet, Borges havia passado por uma cirurgia. Seu estado era considerado grave e o falecimento foi causado por uma parada cardíaca enquanto ele estava internado. Ele tinha 59 anos de idade. Grande Fernando Borges foi se apontado no cemitério Jardim da Saudade de Sulacap, no Rio de Janeiro. Quando o meu parceiro Bruno Madeira disse que estava no cemitério Sulacap, trazendo as imagens da Suzana Faim, que nós postamos na semana passada, eu pensei que ele ia fazer o do Fernando Borges. É mais uma dica para ele. E ele é fã também desse grande radialista. Vamos agora relembrar de um dos maiores nomes da música sertaneja, uma das maiores apresentadoras da TV e também do rádio. Que foi Inesita Barroso. Ignês Magdalena Aranha de Lima. Nasceu em São Paulo em 4 de março de 1925 e faleceu em São Paulo em 8 de março de 2015. Foi cantora, atriz, instrumentista, bibliotecária, folclorista, professora, apresentadora de rádio e TV. Ela era apaixonada pela cultura e principalmente pela música brasileira. Inesita começou a cantar e tocar violão e viola aos 7 anos de idade. Chegou a estudar piano. Foi aluna da primeira turma de graduação de biblioteconomia na Universidade de São Paulo. Em 1950 ela ingressou na Rádio Bandeirantes e apresentava no Teatro Brasileiro de Comédias. No mesmo ano já gravou seu grande sucesso, a moda da pinga, né? A marvada pinga. Ah, que saudade. Em 1954 gravou sambas, como Honda e Estatutos da Gafieira de Bili Blanco. Inesita ultrapassou a marca de 50 anos de carreira e de 80 discos gravados, entre 78 rotações, vinil e CDs. Apresentou-se por 35 anos, de 1980 até seu falecimento em 2015, o programa Viola Minha Viola, dedicado à música caipira e transmitido pela TV Cultura. Apresentou também no SBT o programa musical que levava seu nome e era exibido aos domingos pela manhã. Um dos grandes nomes da nossa música, nossa querida Inesita Barroso, deu oportunidade a grandes nomes da música sertaneja, da música raiz. Em 19 de fevereiro de 2015, Inesita foi internado no Hospital Ciro-Libanês em decorrência de uma insuficiência respiratória. Faleceu na noite do dia 8 de março, 4 dias após completar 90 anos de idade. O melório foi realizado no Palácio 9 de Julho, em São Paulo, e seu corpo é enterrado no cemitério Getsemane, também em São Paulo. Grande nome da nossa música, da nossa música raiz sertaneja, das grandes apresentadoras também do Brasil. E para encerrar as homenagens de hoje, vamos relembrar desse locutor que se destacou nos rodeios, que foi o nosso querido Asa Branca, e também veredor pela música. Valdemar Rui dos Santos, nasceu em Turiuba, da área de São Paulo, em 19 de abril de 1962, e faleceu em São Paulo em 4 de fevereiro de 2020. Conhecido como Asa Branca, e ele começou a sua carreira montando em Toro Bravo. A carreira de peão boiadeiro foi interrompida após um acidente, quando um chifre do boi chegou a perfurar seu pulmão. A partir disso, ele se tornou um locutor profissional, e uma das principais características dele é a habilidade com o microfone, a capacidade de inovar sempre, como levar o microfone para dentro das arenas, trazendo assim mais emoção. Ele foi o primeiro a trazer o microfone sem fio dos Estados Unidos para fazer suas apresentações. Chegou a se apresentar, a entrar com o cavalo, a baixar de helicóptero, e se investiu realmente na profissão de locutor de rodeios. E ficou tão famoso na sua época, ter participações em vários programas, como o Som Brasil, Especial Amigos, né, da Rede Globo. Participou da novela Mulheres de Areia, Rei do Gado. Marcou presença em vários programas de TV, Domingo Legal, Domingão do Faustão, Hebe, Domingo Show, Silvia Popovic, dentre tantos outros. Na música, gravou três CDs pela Paradox, Cowboy Country 1 e 2, e Asa Branca Romântica Especial. Ele também fez uma dupla, Asa Branca e Rancharia, que gravou dois CDs em 2017 e 2018. Em 2013, ele foi hospitalizado por 83 dias, devido a uma neurocriptococose, popularmente chamada de doença do pombo, que atinge o sistema nervoso. Chegou a ser submetido a seis cirurgias no cérebro, mas venceu a doença, e retornou aos rodeios em 2014. Por causa da doença, Asa Branca adquiriu meningite bacteriana e hidrocefalia. Para controlar as doenças, necessitava tomar remédios todos os dias, e frequentemente ir ao médico para a realização desses exames. Enfrentou desde 2017 um câncer na garganta, passando por várias sessões de radioterapia. A doença progrediu, atingindo o estado terminal. Além de ser portador do vírus HIV desde 2007, Asa Branca foi diagnosticada em 2017 com esse câncer e o levou ao falecimento. O locutor foi internado no dia 2 de setembro de 2019 em estado crítico. No entanto, em 4 de fevereiro de 2000, o quadro se agravou e o locutor veio a falecer, devido a complicações severas decorrentes de um câncer da mandíbula e do vírus HIV no Instituto do Câncer Otávio Farias de Oliveira, na Zona Oeste de São Paulo. Um dos grandes nomes da locução, principalmente do rodeio, que também animou várias festas, né? Ele faleceu em 57 anos de idade, o nosso querido Asa Branca. Deixa eu mandar aqui uma série de alôs para os nossos queridos inscritos que estão sempre acompanhando a gente. Meu parceiro Bruno Madeira, o Ricardo lá de Porto Alegre, o Valdivino, também obrigado. A Adriana Jesus de Feira de Santana, na Bahia, um abraço, viu, querida. Rosa Souza, lá de Exu, terra do grande Luiz Gonzaga, Exu Pernambuco, obrigado pelo carinho. Jorbelia Silva, Lucilene de Cândido, lá de Marito, Paraíba. Dioleno Cardoso, de Tayopilhas, Minas Gerais. O Antônio de Matos, sempre com a gente. Meire Lazier, um beijo no coração. O Adilson Carlos, de Betim, Minas Gerais. Neuza Maria, sempre com a gente. Ed Castro, um beijo no coração. Janis Pereira, de Pacatu, Minas Gerais. Jorge Tatsutala, do Japão. Luiz Calvo, Itapuã, Salvador, Bahia, obrigado pelo carinho. Ação das Flores, a Cláudia do Canal CR, obrigado. Inês Sheila, obrigado pelo carinho, viu. Antônio Silva, lá de Félixlândia, Minas Gerais. O Edne Davi, a Mirilazé, mais uma vez. O Ibrahim Fernando, Eli Ferreira. Sebastião Carvalho, de Varginha do Sul, de Minas. Jorge Tatsutala, não perde a sua vida, gente. O Edmamó, obrigado a todos vocês pelo carinho. Reginaldo Calil. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou desse like, compartilhe com os amigos. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. E também se inscreva no nosso canal, você que gosta do nosso trabalho. O canal Eudes Alves, Fatos Curiosos. Dê essa força aí pra gente começar a fazer lives por lá. Um abraço e até o próximo vídeo do canal Eudes Alves, seu canal de homenagens.